Nós vamos fazer agora o nosso acabamentozinho com o ponto picô, ó. Um, duas, três correntes, venho aqui nessa laçadinha bem aqui, ó, do ponto alto, faço um ponto baixo. Venho aqui nesse intervalo aqui, ó, desse ponto, e vou fazer um ponto baixo. Três correntes. Ó, venho de novo no intervalinho do ponto, faço um ponto baixo. A partir daqui, ó, aliás, a partir daqui não, gente, eu tenho que botar aqui dentro dois pontinhos baixos, tá? Aí, aqui é o ponto picô, é um ponto picô e dois pontos baixos. Ó, agora eu venho de novo pra dentro do meu espacinho aqui do ponto alto e faço dois pontos baixos. Ó, faço três correntinhas, volto nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Vem aqui e faço de novo dois pontos baixos. Meu último ponto picô aqui, ó, eu vou prender bem aqui no pezinho desse ponto alto, ó. Um ponto baixíssimo. Então, você vai fazendo assim, ó, dois pontos altos pra cada ponto alto da lateral com um ponto em picô. Aqui, agora, vamos começar as franjinhas, tá? Eu vou fazer aqui, ó, três, quatro, cinco, vamos fazer aqui quarenta correntinhas. Fiz quarenta correntinhas, gente, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. E nós vamos pular aqui, ó. Eu prendi aqui nesse primeiro ponto, tá? Eu vou pular esse ponto e eu vou trabalhar esse ponto aqui, ó. Pulo um, eu prendi nesse, pulo esse e vou prender aqui, ó. Com um ponto baixo. E vou fazer de novo quarenta correntinhas. Mais uma vez, ó, eu vou pular o meu próximo ponto e trabalho o próximo. Então, nós vamos fazendo essa repetiçãozinha aqui, gente, por toda a lateralzinha aqui, ó. Até você conseguir fazer todo ele, tá? Você vai fazer tudo, tudo, tudo. Você vai chegar aqui e fazer seus pontos picôs também, ó. E aqui você vai fazer suas cordinhas também. Eu vou fazer as minhas mais curtinhas, porque quarenta eu usei aqui na minha peseira, tá? Aí, eu mostrei aqui só pra vocês verem aqui, ó. Ela fica com essa... Ela fica com oito centímetros. Oito não, gente. Com dez. Aqui, como eu... Quando eu medi ela aqui na minha... Na minha peseira já pronta, ela tava mais torcidinha, ela deu oito centímetros. Mas, aqui, ela tá com dez centímetros de comprimento, tá? A trancinha. Aí, vai do seu gosto, se você quer ela desse tamanho, tá? Agora, eu vou desmanchar essas minhas aqui, só pra eu me deixar a amostrinha prontinha. Pra vocês verem como é que fica. E eu vou diminuir aqui as minhas, tá bom? Então, gente, eu vou fazer aqui todo arredor da minha basezinha, tá? As trancinhas, vou fazer picô aqui e trancinha aqui. E eu volto com vocês.